Sentado a meio do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudades. Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou o moinho na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado, reira boi, reira boiada, se assusta e recorre os sentidos, de novo fica calado. Este velho de oitenta, muito pra mim representa, ouço meus versos rimados. Tropeiro velho que trata a tristeza, esconde o rosto na abadu chapéu, Olhe o trabalho do fogo no chão, olhe a fumaça se ouvindo o céu, É pra lutar, faz o chapéu na testa, deseja os teus em tentar janeiras. Prepara os campos, não vem a boiada, tem uma estrada gritando os torneios, Tropeiro velho que trata, levanta as dores, E o que mais força é o mesmo que vai dar, A caminhada na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. A caminhada na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. A caminhada na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Tropeiro velho, sou um gozopower, Com a proposta que parei agora, Voinho com palham, peio chapéu, Keimento com palham, peio chapéu, borracha, batas e foto e escoce, Enquanto a rola eu venho contendo, vou continuar no seu lugar copiando Eu venho vendo com todos os olhos, sentado mesmo um abraço, chumando Vejo o meu rosto e vou fechando os olhos, me engano com tudo e com muito amor Ora feliz porque vou continuar as campeãs dele tanto amor Ora feliz porque vou continuar as campeãs dele tanto amor Viver em primeira na estrada, já é a prova que passa e se vai Leio na cruz e vocês vão saber, meu peito velho é o meu próprio pai Além do meu pai, meu peito dos campos, meu pensamento morrerás teu filho Estou fazendo aquilo que fizeste e eu apoiado em cima do meu pai Leio no meu pai, meu peito velho é o meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai O meu pai, meu peito velho é o meu pai